Olá, eu sou a Mônica Romero e eu trago pra você uma dica por dia até o dia 15 de agosto, que é o início do Conapaz, o Congresso Nacional do Almanac dos Pais. E a minha dica de hoje é como aquecer o leite na mamadeira. Eu não sei se você sabe, mas não é obrigatório aquecer a água da mamadeira dos bebês. Isso porque a gente aquece porque ele lembra mais a temperatura do leite materno, do corpo da mãe. Mas nutricionalmente, ou mesmo pra saúde do bebê, não faz diferença. O aquecer ele vai gostar mais, em contrapartida, se você não aquecer, você ganha agilidade. Se o seu bebê estiver chorando de fome, basta misturar a água com a fórmula, ou mesmo pegar o leite materno em temperatura ambiente e oferecer. Ou se não, quando você está na rua, está no shopping, você pode comprar uma água mineral, misturar com a tua fórmula e oferecer sem se preocupar com aquecer. Dito isso, vamos às dicas pra aquecer. Quando você está falando em leite materno, a primeira dica que eu te dou é que você coloque o leite dentro da mamadeira e depois coloque essa mamadeira dentro de uma panela com água aquecida. Não é água fervendo, tá? Tem que ser água aquecida. Até você alcançar a temperatura que você deseja. Você pode usar esse método também pra fórmula, não tem problema nenhum. A dica número dois é você aquecer diretamente no micro-ondas. Pra isso, você tem que tirar o bico da mamadeira, aquecer, misturar, chacoalhar bastante pra misturar, porque quando aquece pelo micro-ondas, a temperatura não fica igual em todo o líquido. Ela fica mais quente numa parte, mais fria na outra. Então, você tem que misturar bem pra você pegar uma temperatura homogênea e você conseguir testar pra ver se não vai causar algum ferimento, alguma queimadura no bebê. Eu, particularmente, não coloco mamadeira em micro-ondas. Então, o que eu faço? Eu aqueço numa jarrinha de vidro, eu aqueço a água e a água aquecida na temperatura que eu desejo, eu jogo dentro da mamadeira com a fórmula, mexo bastante pra diluir, que ajuda até a diluir do que a temperatura ambiente, pra poder oferecer pros meus filhos. Outra forma que você tem também pra aquecer, se você tiver torneira de água quente na sua casa, é colocar a mamadeira, já com o leite, embaixo da torneira de água quente e esperar um pouco aquecer. Até porque a mamadeira não tem que ficar muito quente, ela tem que ficar na temperatura do seu corpo, né? Ela fica bem molinha, bem fácil, na verdade, pra você aquecer. E, por último, a dica mais importante, não pode requentar o leite. O leite só pode ser oferecido uma vez e se, por um acaso, o seu filho rejeitar durante alguns minutos, você ainda pode insistir naquele mesmo líquido, mas sem reaquecer. Gostou dessas dicas? Curte, comenta, compartilha, dá mais dicas pra gente aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Muitas vezes, nós mães nos sentimos desamparadas. Temos medo que o nosso insucesso prejudique o futuro dos nossos filhos ou até mesmo ficamos em dúvida se estamos cuidando da forma correta dos nossos pequenos. Para que você não precise passar por nada disso, organizei o Conapaz, com mais de 20 palestrantes que são referência em saúde, comportamento, empreendedorismo e finanças da família. O Conapaz acontecerá entre os dias 15 e 21 de agosto, um evento online e gratuito, para que todas as mães possam aproveitar as dicas e sacadas que os maiores especialistas do Brasil vão compartilhar nesse evento. Garanta sua vaga agora mesmo, clicando no link que está na descrição desse vídeo. Te vejo no Conapaz.